Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! No dia 12 de outubro, celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil e Padroeira do Brasil. Mas como que esta festa se transformou em algo tão importante para o Brasil, para o povo brasileiro, e bem como para o catolicismo no Brasil? A imagem é encontrada em outubro de 1717 por três pescadores de nomes Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves. Essa imagem foi encontrada no rio Paraíba do Sul, que fica no Vale do Paraíba, naquela região aqui no estado de São Paulo. Foi colocada em uma pequena capela singela, bastante singela, e por lá ficou conservada por muito tempo. E uma grande quantidade de romeiros começaram a ir para lá, começaram a peregrinar para lá, para pedir para Nossa Senhora graças, para pedir ajuda, para pedir ajuda para uma pessoa doente na família, ou para conseguir algo. Então, aquela singela capelinha, aquela capelinha simples, humilde, logo começou, no caso, a ver uma grande quantidade de pessoas naquela região. E com isso começou a se formar uma cidade, um santuário, e logo aquele local ficou conhecido como Aparecida do Norte, ou simplesmente Aparecida, aqui no estado de São Paulo. Mas como que Nossa Senhora Aparecida se tornou Rainha do Brasil? A Princesa Isabel estava com muita dificuldade para ter o seu filho. Então, ela se colocou a caminho de Aparecida para pedir à Nossa Senhora uma intercessão. Isso foi no ano de 1868, no século XIX. Os pedidos da Princesa Isabel foram atendidos e ela deu à luz a três filhos. E em 1888, a Princesa Isabel retornou à Aparecida para agradecer à Nossa Senhora. E deu à Maria uma coroa de ouro cravejada com diamantes e rubis e o manto de veludo azul. No ano de 1904, já no século XX, a cerimônia de coroação de Nossa Senhora, com o representante do Papa da Santa Igreja, foi feita utilizando a coroa e o manto de veludo azul. E assim, Nossa Senhora passa a ser Rainha do Brasil. Nossa Senhora passou a ser Padroeira do Brasil no dia 16 de julho de 1930, através de um decreto do Papa Pio XI. E no dia 31 de maio, houve uma grande rumaria até o Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, onde ocorreu uma missa solene, aonde se proclamou em território brasileiro, já em território brasileiro, o que havia sido decretado no Vaticano pelo Papa Pio XI. Que, a partir daquele momento, Nossa Senhora passou a ser Padroeira do Brasil. E no dia 30 de junho de 1980, com a visita do Papa João Paulo II, São João Paulo II, foi proclamado no dia 12 de outubro como um feriado nacional do Brasil. Feriado católico. E essa é a história de como Nossa Senhora Aparecida se tornou Rainha do Brasil e Padroeira do Brasil. Hoje é um dia muito importante para o nosso país, para os católicos. E reparem algo interessante. Cada aparição de Maria no mundo tem uma história riquíssima. Maria sempre esteve nos locais mais humildes e também para as pessoas que habitavam aqueles locais. No caso, do Vale do Paraíba, a região do Rio Paraíba do Sul, era uma região de pescadores. Era uma região que, no caso, vivia da pesca, basicamente, daquele Rio do Paraíba do Sul. Na região de Fátima, Portugal, uma região pastoril também. No Monte Tepayac, na Nova Espanha, atual México, em Guadalupe. Também um local muito humilde. Em Lourdes, na França, uma região mais humilde ainda. Então, cada região tem uma história diferente sobre Maria. É algo muito interessante, essas histórias marianas. Mas, para frente, eu vou fazer um vídeo contando cada local, cada relato. Enfim, para trazer aqui para vocês o que, no caso, aconteceu em cada local, em cada aparição, em cada relato, em cada milagre. Tá bom? Pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal. Siga-me no Twitter, arrobaRibeiroCatólico. No Instagram, arrobaObservatórioCatólico. Faça parte do nosso grupo no Telegram. Para sempre ser avisado quando nós tivermos vídeo novo por aqui. t.me.observatórioCatólico. Ou clique no link abaixo. Bom, faça parte no nosso Clube dos Padrinhos. Basta clicar no Seja Membro. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Reze bastante. E viva Nossa Senhora Aparecida. Até breve.